Olá, meu nome é Caroline da Paixão Conceição, eu sou aluna do curso de Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense, monitora da matéria de Introdução ao Pensamento Econômico, cujo meu professor orientador é o professor João Marcos Tavares. A introdução eu faço um pequeno resumo sobre as atividades desempenhadas, que foram focadas mais no suporte ao professor e aos alunos, recolhendo e organizando o material didático, além de intermediando as dúvidas demanescentes dos alunos, através de um canal de comunicação direto, que foi o WhatsApp, posteriormente eu repassava isso ao professor. Foi feito também o acompanhamento das dificuldades enfrentadas, tanto nos temas discutidos em aula, quanto os recursos utilizados de forma remota, então a gente tem ali as ferramentas do Google Drive, Google Meet, o grupo do WhatsApp também, como acessar a bibliografia, eu fiquei auxiliando nessa função, além de participar também da aula e elaborar um plano de aula sobre o PIB, que também foi anexado semana de monitoria. São dois objetivos principais da monitoria, o primeiro é iniciar o tema de economia aos alunos do quinto período do curso, tanto é que a matéria se chama Introdução ao Pensamento Econômico, e eles vão trabalhar com temas ao longo da disciplina e do curso também, que vão ser fundamentais. Apoiar, então, na compreensão dos temas que a gente vai trabalhar, através de uma releitura dos textos e conhecimento aos novos textos. Apoiar na preparação do material didático, identificar as dúvidas comuns, que ficam ali remanescentes com as aulas ou até com a leitura mesmo, usar informações em linguagem cotidiana, que é fundamental também, trazer isso fora do ambiente mais teórico, e colocar isso no dia a dia. E o outro objetivo é o auxílio de adaptação do ensino remoto. A gente sabe que tem uma dificuldade de foco, da gente se concentrar, então eu acabei tentando facilitar isso, adaptando as atividades e as condições do ensino remoto, adotando outros recursos tecnológicos, como o Google Drive, o Google Meet, a utilização de material audiovisual também, e a criação de um canal direto de comunicação, que foi, como eu já havia dito, o grupo do WhatsApp, onde a gente pôde trazer esse diálogo de uma forma mais informada. Como metodologia, a gente tem o uso de recursos tecnológicos, que são o uso de material audiovisual, como vídeos, podcasts e notícias contemporâneas que ilustrassem o debate sobre o tema. A leitura, no meu caso, uma releitura e sugestão aos materiais didáticos, trazendo novas interpretações sobre o que eu já aprendi. Organização da imensa e do material bibliográfico, introduzindo o aluno ao conceito de economia, tanto por autor quanto por tema, trazendo ali aquela base teórica e como ele é inserido nos temas. Uma participação, tanto em aula, acompanhando ali o que era conversado com o professor, ou até dentro dos grupos, e criando o plano de aula, como eu já havia dito. Eu também mapeei essas lacunas que acabam ficando entre a fala do professor e a interpretação do aluno, através, como eu já havia dito, desse grupo do WhatsApp, onde a gente pôde ter esse diálogo um pouco mais ampliado. E uma das formas que a gente encontrou de ter um feedback sobre isso era o encontro semanal, meu e do professor, onde a gente trazia o que aconteceu durante a semana, as dúvidas, as orientações das coisas que eu precisava fazer, e o feedback também. Então, a gente acabava acompanhando o que era dito nas aulas, durante a semana, dentro desse feedback. Como resultado parcial, a gente tem aí uma releitura, né, sobre essa discussão inicial sobre economia, né, então eu acabei revendo termos que a gente acaba discutindo ao longo de outras matérias. Intermediação entre os alunos e o professor, usando o diálogo e o espaço informal de uma rede social, como o WhatsApp, para trazer essas dificuldades, sugestões, né, e auxiliando ali no entendimento e nas dúvidas dos alunos. A exploração e a conciliação de recursos didáticos, então a gente trouxe ali vídeos, notícias, né, podcast, para poder trabalhar nas aulas e tornar ela mais dinâmica. Um outro resultado positivo foi a organização do material de apoio por tema e autor, então a gente conseguiu trazer um pouco dessa diferenciação, mas eles conseguiram entender como esse autor, às vezes, estava em vários temas diferentes. E o auxílio na adaptação dos alunos à modalidade remota e as ferramentas utilizadas, então a gente acabou utilizando ali o Google Meet, o Google Drive, frequentemente para poder ilustrar o tema das aulas, né. Aqui tem a referência bibliográfica que a gente trabalhou ao longo do curso, então a gente tem vídeos, tem podcasts, tem material de literatura também, vários conselhos. Tá bom? Obrigada a todos e boa semana de monitoria. Olá, meu nome é Ingrid Paes e eu sou monitora da disciplina História do Patrimônio Cultural, oferecida pelo curso de Produção Cultural da UF de Niterói. Nessa disciplina, a gente discute o conceito de patrimônio cultural a partir da perspectiva da memória. A disciplina História do Patrimônio Cultural tem como objetivos identificar as práticas que envolvem as disputas e significados das memórias individuais e coletivas e discutir, a partir disso, a necessidade de preservação da história do tempo presente. E para que fosse possível alcançarmos esses objetivos, trabalhamos durante o semestre com os seguintes eixos. Memória individual e coletiva, que é a discussão feita pelo sociólogo Maurice Halbachs acerca da construção da memória social, partindo da perspectiva de que a memória individual nada mais é do que o ponto de vista sobre a memória coletiva, e esse ponto de vista muda conforme as relações com as outras pessoas, as relações com os meios e os lugares que ocupamos. Memória dominante e memória subterrânea são os termos adotados pelo sociólogo Michael Pollack sobre a construção narrativa parcial do passado. Ele trabalha a ideia da vivência diferenciada das realidades, logo os interesses sobre as memórias que serão esquecidas e as memórias que serão lembradas. E lugar de memória, que é o termo utilizado pelo historiador Pierre Norat para definir os lugares criados, para suprir a vontade de preservação da memória. E essa vontade de guardar algo precisa ter um simbolismo envolvido, algo afetuoso que confira o fato, o objeto, esse anseio por guardá-lo. Assim, a disciplina foi dividida entre atividades síncronas e assíncronas. Nas atividades síncronas, através da plataforma do Google Meet, nos encontrávamos semanalmente para aulas expositivas, onde utilizávamos recursos audiovisuais, como apresentações em PowerPoint, para trabalharmos conteúdos da disciplina. E de forma assíncrona, através do Google Classroom, mantínhamos a organização de todo o semestre, com a disponibilização dos textos, dos materiais apresentados em aula, materiais de apoio e também como forma de comunicação com a turma. Como avaliação do semestre que tivemos, sugerimos a divisão da turma em grupos, para a criação de alguma narrativa, que fosse foto, música, vídeo, cartaz, entrevista, e que pudesse ser o registro das memórias das alunas e dos alunos, referente ao contexto atual de pandemia, com ênfase na experiência do que vem sendo o ensino remoto. A partir da criação desse produto, pedimos que desenvolvesse uma análise crítica desse material, que dialogasse com os conceitos memória individual e coletiva, memória dominante e subterrânea, e lugar de memória. Assim, como resultado dos trabalhos, tivemos produtos que dialogaram com o conceito de lugar de memória, como nesse vídeo, onde as alunas destacaram seus espaços de estudo como os lugares de memória do ensino remoto. Música 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 Também tivemos o Curta Entre Janelas, produzido a partir da ideia de memória coletiva e memória individual, onde a aluna faz um panorama sobre a pandemia de Covid no Brasil, e expõe seu ponto de vista sobre como as novas práticas interferem na sua vida. 5 de setembro de 2021, fazem 542 dias, 13.008 horas, desde o início das medidas de julgamento decretadas pelo Ministério da Saúde. Até agora, já são mais de cerca de 582.000 mortos. Isso te assusta? É como se esterminassem de uma única vez toda a população da minha cidade. É isso. Ultimamente, a vida anda meio... caótica. É tudo tão estranho, e eu não me acostumei com essa forma remota de viver. É que, sei lá, tem coisas que funcionam bem de forma virtual, mas... aula online? Assina pra mim, não. Hoje eu tô nas trovas, eu tô na falta da sala de aula da UF, sabe? Os cheiros, os rostos, as cores... de ter alguém do lado, porém, que era aí. E tivemos como produto sobre memórias dominantes e memórias subterrâneas, os relatos dos alunos que exploraram as questões sobre ansiedade, depressão e estresse que cresceram muito com o isolamento social e que não são memórias destacadas desse período. O ensino remoto impactou a sua vida? Sim, o ensino remoto impactou demais a minha vida, principalmente em relação à ansiedade. Sempre fui uma pessoa ansiosa, mas acabei ficando muito mais ansiosa e isso acabou gerando outros problemas. Dessa forma, encerramos o semestre podendo observar na prática como a disciplina foi proveitosa para todos os envolvidos, tendo como fruto uma troca afetuosa entre alunos, alunas, professor e monitoria. Muito obrigada. Olá, eu sou a Marcela, monitora da disciplina de toxicologia geral e hoje vou apresentar um relato sobre o uso do jogo de bingo como instrumento didático e como estratégia de ensino-aprendizagem de toxicologia. E com o objetivo de propiciar uma aprendizagem significativa e efetiva, foi pensada em metodologias ativas considerando os conteúdos abordados na disciplina e por isso foi elaborado o Bingo Tox, onde a sua aplicação e contribuição com a aprendizagem da toxicologia será abordada aqui. A atividade, ela foi destinada aos alunos de graduação de farmácia inscritos na disciplina de toxicologia geral no período de 2021.1. E o ensino remoto, ele impulsiona o uso de novas tecnologias, mídias e ferramentas digitais, dada a variabilidade dos recursos e das estratégias que podem ser utilizadas. E as justificativas para o emprego das metodologias ativas e especificamente do uso do Bingo nessa disciplina se baseia no fato dela colocar o discente no centro do seu processo de aprendizagem, no auxílio e facilitação da fixação do conteúdo, no desenvolvimento de competências e habilidades, pelo fato da diversificação do método de ensino propiciar uma facilitação no processo de aprendizagem e se torna um recurso que provoca motivação, raciocínio e argumentação, além de promover a interação entre docentes e discentes e de tornar a aula e o processo de aprendizagem mais prazeroso. E temos também que os jogos ajudam tanto na fixação dos conteúdos como também no exercício do raciocínio lógico-dedutivo e na dinamização das aulas. Os recursos utilizados foram a plataforma Google Meet, por onde foi realizada a atividade síncrona previamente marcada no horário da aula, as cartelas dos bingos com as palavras-chave na qual foram feitas em um site online e também um outro site no qual foram realizados os sorteios. Para a realização da atividade foi realizado previamente cartelas e conteúdos referentes à matriz curricular da disciplina, abordando os temas sobre os poluentes ambientais, toxicologia ocupacional, os metais tóxicos, os espreguecidas, os tipos de radiação, os agentes metemoglobinizantes e também sobre a toxicologia forense e pós-morte, utilizando as seguintes palavras-chave representativas desses conteúdos. Foram um total de 36. Já as cartelas foram feitas com base nas perguntas previamente montadas, onde a resposta para cada uma dessas perguntas correspondia a uma palavra-chave que constava nelas. Cada cartela continha nove palavras-chave e foram disponibilizadas 30 cartelas ao todo para a turma, na qual os grupos dos alunos podiam previamente escolher uma e estudar o conteúdo da sua cartela com base nas palavras contidas. E aqui a gente tem alguns exemplos das cartelas que foram disponibilizadas. O sorteio se deu através de um site online e a cada número sorteado correspondia a uma pergunta. Foram 36 números perguntas feitas e na realização da atividade tiveram 31 rodadas, ou seja, 31 perguntas foram usadas com um total de três grupos vencedores. A pergunta correspondente era colocada no chat e lida em voz alta. Após isso, os grupos tinham tempo para procurarem suas cartelas se tinham a palavra-chave correspondente e marcá-las. Eles tinham um tempo de um minuto para fazerem as marcações em cada rodada que começavam no momento que a pergunta terminava de ser lida. E aqui a gente tem um exemplo. Se o número sorteado fosse o 13, a pergunta de número 13 era posta no chat. A palavra-chave era o que eles deveriam marcar na cartela, que corresponde à resposta àquela pergunta. O vencedor era o primeiro grupo que completasse toda a cartela, que tivesse marcado todas as palavras-chave e que um de seus integrantes tivesse falado bingo no áudio ou escrito no chat. E para confirmar os vencedores em andamento do jogo, mantínhamos um controle das marcações das palavras-chave que iam saindo ao decorrer da atividade. Essa foi a planilha de controle da turma, que teve 19 grupos participantes, logo, 19 cartelas em jogo. Como resultado observado, podemos citar uma grande participação da turma na atividade. Cerca de 88% dos alunos estavam presentes, somente 7 não estavam. Os alunos demonstraram um grande domínio do conteúdo abordado, visto que todos marcaram todas as palavras-chave que foram sorteadas e isso se deve ao fato de terem se empenhado em estudar o conteúdo previamente ao dia marcado para o jogo. Foi observado também uma grande interação dos discentes durante a realização da atividade e também que os mesmos aproveitaram e gostaram de realizar o jogo. Por exemplo, os alunos pediram para continuar o jogo mesmo depois que um grupo já tivesse feito bingo. Consideramos então os resultados parciais satisfatórios, visto que, principalmente no período remoto, é de total importância contribuir para o engajamento dos alunos, assim como sua aprendizagem e assimilação do conteúdo nesse novo formato de ensino. E pelo relato e feedback dos alunos após a atividade, foi notado que o tempo de marcação de um minuto acabou ficando muito corrido e por isso planejamos para as próximas atividades aumentar esse tempo para um minuto e meio e planejamos também submeter o trabalho ao comitê de ética a fim de podermos aplicar formulários de avaliação do resultado da atividade para podermos então ter feedbacks consolidados que nos auxiliem a aprimorar a atividade cada vez mais. E essas foram as referências usadas nessa apresentação. Obrigada. Eu sou a monitora Viva Leocard orientada pelos professores Natália Oliveira e Rafaela Rosa e eu vou apresentar os resultados parciais do projeto Instagram e Estudo 5 e Armentos de Ensino da Patologia Geral para a Farmácia. Para a farmácia e todos os custos da área da saúde, a patologia geral representa a introdução mostrada da doença, a aprendizagem dos fundamentos dos processos patológicos básicos, conhecimento essencial para a compreensão da doença, prevenção ao diagnóstico, desenvolvimento de tratamentos e orientação na terapia, além de fornecer a fundamentação científica para toda a prática na área da saúde. A monitoria constitui uma importante ferramenta de ensino e aprendizagem na graduação e o que me motiva como monitora é o game de experiência pedagógica no aprendizamento e execução de atividades didáticas de ferramentas digitais de ensino a troca de experiência com docentes e pós-graduandos, o aperfeiçoamento do conhecimento em patologia geral além da aproximação com a área. O objetivo da monitoria é buscar atender as particularidades e dificuldades dos docentes a fim de auxiliar o processo de aprendizagem em patologia geral de forma remota, contribuir para a redução dos índices de evasão dos alunos com o uso de metodologias ativas, identificar dúvidas de complexidade variável e respectivas soluções por meio do Google Classroom e e-mail além de garantir que o conteúdo da disciplina seja oferecido de forma mais dinâmica e ativa. Para o planejamento das atividades fizemos reuniões periódicas e mantivemos contato com o grupo de trabalho através do WhatsApp onde trabalhamos de forma colaborativa com as monitoras eu e a Maria Clara os professores orientadores Natália Oliveira Rafaela Rosa e Rafael Petizo estagiados de pós-graduação em docência o Renan Faustina e aluna de iniciação a docência Raíssa de Almeida para troca de experiência e suporte e agendamento de reuniões. Para a aplicação da estratégia de aprendizagem nós queremos uma sala de aula no Blue Classroom compartilhada com todas as turmas atendidas pelo projeto farmácia, biomedicina, nutrição enfermagem e odontologia realizamos fóruns de dúvidas e participamos na elaboração de respostas aos questionamentos tanto na sala de aula compartilhada quanto nas salas de cada turma separadamente também trabalhamos no Instagram da monitoria com a elaboração de conteúdo por meio de posts coisas, curiosidades e visualização de lâminas para a revisão de conteúdos abordados em aula como estratégias costos funcionais realizamos as aulas sincronas com os alunos de todas as turmas para revisão de conteúdo discussão de lâminas e conceitos com uma avaliação com retorno imediato através de quizzes aqui tem um esquema que eu fiz no BioRender utilizado como uma estratégia ilustrativa para facilitar o processo de aprendizagem disponibilizado após a aula para posteriores revisões pelos alunos ao analisarmos as métricas oferecidas pelo Instagram observamos que houveram menos 599 interações com o portal de conteúdos postados mostrando o engajamento dos alunos e o potencial da plataforma como fonte educadora houveram 86 salvamentos de postagens isso indica que os alunos acharam conteúdo relevante e salvaram para terem acesso mais rápido ao conteúdo repetido levando em consideração o único post tivemos 260 impressões que significa quantas vezes o post foi visto e alcançamos 195 contas isso significa que o conteúdo foi visualizado mais de uma vez pelo aluno ao final do semestre realizamos uma pesquisa de opinião da monitoria através de Google Formas para avaliação dos alunos sobre a monitoria nós perguntamos o nível de dificuldade em responder questões diferentes à matéria e a maioria considerou fácil ou muito fácil realizar os estudos dirigidos após as aulas de revisão a maioria dos alunos que respondeu também consideraram que as aulas de revisão auxiliaram na feitação de conteúdo e que o método empregado foi satisfatório a maioria considerou que a sala da monitoria foi uma boa ferramenta para retirar de dúvidas e aproximação com as monitoras e professores também perguntamos sobre a página do Instagram e a maioria considerou que a ferramenta contribuiu para o estudo e por fim pedimos para eles darem uma nota de 1 a 5 para o suporte e apoio dado pelas monitoras e a maioria atribuiu nota 4 a 5 esses resultados parciais estão sendo utilizados para análise das estratégias explicadas até aqui e para otimizar as atividades para o próximo semestre essas foram as referências utilizadas no projeto muito obrigada eu sou Jessica Césio e hoje eu vim falar sobre a minha visão sobre ser monitor experiências e diálogos e sua contribuição para a formação de gestor no curso de pedagogia a luz de Vitor Paro o presente vídeo tem como objetivo pensar como a experiência e os diálogos construídos em aulas fora das aulas com as turmas de política educacional e pesquisa e prática educativa 3 e também os debates com o grupo de estudos e pesquisas de gestão escolar político-subjetividade e Jetsub contribuem para a formação de gestor a partir das reflexões propostas por Vitor Henrique Paro a motivação foi acreditar que fazer essa discussão sobre o ambiente de formação inicial é essencial para modificarmos os modos de ver a gestão de administração escolar e compreendermos tudo o que é essencial estar por trás desse trabalho vivenciar essas experiências e estudar elas traz para nós uma visão diferente de senso comum e traz à tona muitos pontos de atuação do gestor-administrador que por nós não eram conhecidos os objetivos são relatar como tem sido a experiência da monitoria no contexto excepcional remoto apresentar o trabalho do monitor além da ponte entre professor e aluno e apresentar as demandas dos alunos e os modos de atuação frente a essas questões a metodologia são os encontros sincronos via Google Meet Google Formulário para a realização do diagnóstico de pesquisa com a turma de política educacional assistências do WhatsApp vídeos complementares e auxílio com os textos trabalhados em aula monitor além de ponte professor-aluno Vitor Palo nos diz que a administração escolar é a utilização racional de recursos para atingir determinados fins e que a administração é mediação nesse tempo na monitoria busquei ser isso auxiliando a professora nos encontros sincronos e assíncronos e sempre buscando mediar o processo de ensino com os alunos porém pude perceber que a minha função estava além de ser uma ponte entre professora e alunos e sim que os alunos precisavam de alguém que pudessem os escutar e dar uma oportunidade de diálogo franco de tudo o que os estava afligindo nesse tempo de estudos remotos essas problemáticas apareceram para nós de duas maneiras a dificuldade enfrentada por muitos alunos da disciplina de política educacional e acessar as aulas síncronas e entrave de alguns alunos de pesquisa e prática educativa em apresentar uma autonomia ao realizar uma atividade de entrevista os alunos de política eles apresentaram muitas faltas nos encontros síncronos então a gente tentou descobrir de que forma isso estava acontecendo então realizamos um diagnóstico de pesquisa e isso apareceu para nós em dois pontos o acesso à rede de internet e a dupla jornada entre trabalho e estudo que muitos alunos tinham que fazer a turma de TPA3 era uma turma muito participativa e muito questionadora porém eles tinham uma grande dificuldade em ter autonomia no desenvolvimento dos seus trabalhos das suas pesquisas e ser um aluno um pesquisador então a gente provocou eles e trouxe os textos e os diálogos em sala de aula e eles começaram a entender a potência deles enquanto alunos pesquisadores e também futuros gestores e aí eles conseguiram alcançar essa autonomia e apresentaram trabalhos muito potentes o grupo GEPSUB a gente estudou a questão da formação desse gestor e como isso acontece no curso de formação inicial então nós estudamos a resolução número 2 de 2019 e essa resolução apresenta pra gente a formação inicial em três pontos dois anos de formação comum um ano de especialização na área de interesse e um ano de especialização pra quem tiver interesse em ser gestor então o ser gestor vem sendo deixado no segundo plano pra quem tiver um interesse entendeu alguém que busque isso e que não é essencial isso vem sendo tratado como não essencial no currículo de formação desse pedagogo mas nós sabemos que esse é um ponto essencial pra um pedagogo e que ele precisa entender tudo o que está por trás desse trabalho desse gestor e que ele também é esse gestor e que ele precisa entender isso a experiência da monitoria nesse contexto excepcional remoto me mostrou um lado mais complexo que é o da organização do processo até o momento dos encontros síncronos e assíncronos e possibilitou perceber que as dificuldades dos alunos elas são de cunho social que envolve um todo que é um contexto econômico um contexto familiar um contexto psicológico o processo de ensino-aprendizagem eu pude perceber que é algo que não é apenas uma transmissão de conhecimento mas sim um processo onde o aluno se apropria da sua cultura de tudo que é ensinado e ele faz a educação dele o professor a escola a universidade eles estão ali apenas pra propiciar condições pra que esse aluno queira aprender e se torne o dono do seu próprio conhecimento e buscar entender o contexto que esse aluno está inserido é essencial pra poder propiciar os meios pelos quais ele vai atingir seu objetivo de aprendizagem paro nos mostra que a administração e gestão é o processo de gerir algo pra se atingir um objetivo e o objetivo da escola é de formar sujeitos críticos autores e atores do seu processo de educação a experiência de iniciação a docência me possibilitou conquistar essa visão de buscar a minha autonomia na academia e isso me possibilitou entender como posso fazer essa forma alcançar esse objetivo de que forma posso alcançar esse objetivo e isso me ajudou tanto na academia como na minha vida profissional e vai me ajudar no meu futuro como gestora quero saudar a todos e todas meu nome é Thais Salsedes sou monitora do projeto de monitoria a monitoria como fator de potencialidade da aprendizagem sobre a questão racial no Brasil sobre a orientação dos professores Maria Raimunda Soares e Edson Teixeira na disciplina de questões étnico-raciais política social e serviço social no departamento de Rio das Ostras que conta com a participação de estudantes dos cursos de graduação dos campos de Rio das Ostras de outros campos da UF de outras universidades e ouvintes da comunidade externa a disciplina interage com o projeto de extensão questões étnico-raciais e vivências em cultura afro-brasileira e com o grupo de estudos de introdução ao pensamento decolonial e crítica ao aerocentrismo promovidos pelo núcleo de estudos e pesquisa afro-brasileira o NEAB a motivação e objetivos da monitoria são integrar a iniciação à docência contribuindo para a formação profissional numa perspectiva analítica crítica e antirracista examinar as manifestações do racismo e as formas de resistência e reexistências negras bem como manifestações culturais contribuir com a construção de um debate crítico sobre a questão racial no Brasil a partir de uma abordagem histórica teórica e interdisciplinar na formação acadêmica dentro do contexto pandêmico buscou-se utilizar ferramentas de comunicação digital tais como aulas no Google Meet grupo no WhatsApp comunicação a partir do e-mail construção de planilhas no Google formulário e para motivos de aprofundamento de conteúdo nas aulas nos debates na realização das avaliações e registros da participação dos alunos buscou-se utilizar recursos digitais como a construção do Padlet coletivamente Google Drive que armazena o material com a turma Google Docs vídeos e slides construídos juntamente com a monitoria os resultados de acordo com os relatos dos estudantes demonstraram que a partir da disciplina foram possíveis compreender a dinâmica social do Brasil em cada campo como cultura educação economia política e afins ao utilizar as relações raciais como ferramenta de análise também foi possível trazer respostas a demandas pessoais e profissionais desses estudantes impactou nas vivências extra-classes desses estudantes e motivou diversos estudantes na construção do seu TCC com a temática étnico-racial as referências buscaram debater com autores que trouxessem a temática do racismo estrutural o negro na formação sócio-histórica do Brasil o mito da democracia racial o pensamento social sobre as resistências dos negros movimento negro movimento negro no Brasil desafios e perspectivas questão étnico-racial e a pandemia e a cultura afro-brasileira e religiões de matriz africana como resistência social e cultural eu quero agradecer a prograde a banca e aos demais companheiros pelo projeto de monitoria em uma disciplina de questão étnico-racial na UF de Rio das Ostras o que considero como um grande marco e agradecer por essa participação aqui nesse projeto de monitoria Olá, eu sou a Ana eu sou monitora de fundamentos de desenho técnico 2 orientada pela professora Ana Virginia e professor Daniel antes e vou falar um pouco sobre a construção de material didático interativo e uso de ferramentas para aprendizagem no ensino remoto vou basear minha apresentação em quatro tópicos introdução, motivação, metodologia e conclusão então o nosso trabalho foi a criação de ferramentas para melhoria da monitoria de desenho técnico essa disciplina que conta com atividades semanalmente então os alunos eles estão toda semana com exercícios para realizar e o conteúdo dado dentro dessa disciplina são conteúdos dependentes então eu preciso que o aluno entenda desde o primeiro conteúdo dado para ele conseguir realizar a atividade do último conteúdo dado então a gente trabalhou em cima dessa necessidade de novas ferramentas a nossa motivação foi minimizar a distância saindo de um ensino presencial onde o contato do aluno professor o aluno monitor era algo assim muito importante para poder ajudar para um ensino remoto onde o nosso contato é por tela onde muitas vezes nem vê o aluno só ouve a sua voz então era necessário criar ferramentas para poder auxiliá-los da mesma forma que eles conseguiam essa ajuda no ensino presencial que eles não ficassem desamparados nesse ensino remoto nessa nova forma de ensino então o primeiro passo foi a criação do servidor da disciplina dentro da plataforma do Discord então esse servidor ele contava com atendimentos individualizados ou em grupo com interação em canal de voz e vídeo ou somente chat escrito cada monitor ele possuía o seu canal de atendimento dentro desse servidor então ele deixava esse canal visível nos seus horários de atendimento e os alunos entravam em contato com ele ou somente no chat escrevendo as suas dúvidas ou entravam num canal de voz onde a gente conseguia compartilhar nossa tela e assim explicar melhor a disciplina aos alunos nesse período os alunos optaram muito pelo canal de voz por eles perceberem que era mais fácil da gente explicar e também deles tirarem as dúvidas que eles tinham e aí dentro desse servidor a gente percebeu que era necessário ter novas ideias para auxiliar na aprendizagem dos alunos que tinha uma necessidade de outras opções para o apoio ao ensinar remoto então a gente começou com o nosso webinário semanais os webinários semanais eles contavam com um card de divulgação que eram feitos por mim onde lá tinha o tema o dia o horário e o monitor que estaria aplicando além do QR Code que direcionava os alunos para esse link do Google Meet então esses cards a gente divulgava tanto no servidor de Discord quanto nas salas de aula todos os monitores eles estavam em uma sala de professores então para poder atender melhor as necessidades do aluno um dos monitores João Guilherme ele criou um formulário para a gente saber exatamente onde focar em nossos webinários onde o nosso plano de aula deveria ser direcionado e também nesse formulário a gente conseguia determinar o dia e o horário onde teria mais pessoas participando do webinário além disso a gente tinha o nosso canal do YouTube onde disponibilizávamos vídeos executando exercícios de um tema ou explicando melhor sobre outro assunto da disciplina e esse canal ele era disponível para o aluno o período inteiro então lá ele conseguia entrar e tirar a sua dúvida vendo os vídeos até mesmo no servidor de Discord a gente mandava o link de vídeos no YouTube para eles poderem estarem vendo então a gente usou bastante esse canal do YouTube os próprios monitores gravaram os vídeos para esse canal do YouTube além disso todo monitor ele teve que apresentar a sua aula síncrona a minha aula síncrona foi sobre o tema de perspectiva cavaleira em que eu dei na turma do professor Daniel Lanes a perspectiva cavaleira é um dos temas finais da matéria é uma nova percepção da matéria de saia de bichas ortográficas entra em perspectiva então acabei desenvolvendo a minha didática dentro desse tema eu tive que passar uma nova informação para os alunos de forma clara para que eles entendessem e conseguissem realizar as atividades semanais daquele tema para eles conseguirem também depois desenvolver o outro tema que seria proposto além disso eu vi uma dificuldade já ainda no meu ensino presencial dos meus colegas de classe na percepção espacial eles precisavam no ensino presencial das peças que existiam na UF de papelão para poder estar executando o exercício e eu pensei que isso faria falta também no ensino remoto então com isso eu busquei na internet alguns softwares de design 3D encontrei o SketchUp que possui uma versão gratuita online e dentro dele eu executei eu criei essas peças 3D para poder auxiliar os alunos e eu usava isso na minha monitoria de score e acho que foi bastante importante dentro desse ensino remoto nesse ensino diferenciado então a minha conclusão foram feedbacks positivos foram agradecimentos por ajudas reconhecimento falando que tiraram notas boas foi a criatividade dos monitores todos para lidar com o ensino remoto a gente conseguiu atender a demanda de alunos na monitoria a gente tinha um horário de atendimento bem diverso e também o meu desenvolvimento pessoal a minha melhoria na minha fala na minha comunicação na minha interação com as outras pessoas é isso muito obrigada Olá a todos eu me chamo Luciana e atualmente eu sou monitora da disciplina de concreto armado 3 do curso de engenharia civil da UF esse vídeo faz parte do projeto de monitoria para ser apresentado na semana de monitoria da UF como um panorama geral temos aqui um mapa da disciplina com os principais temas abordados sendo eles a análise estrutural as ações horizontais nas edificações estabilidade global carregamentos métodos de cálculos e detalhamentos das lajes maciças inauguradas e punção nas lajes pela mudança de ensino presencial para o remoto surgiram dificuldades como a perda de interação entre os alunos e as condições individuais de conexão com a internet para superar isso o objetivo do projeto é contribuir com metodologias ativas de ensino o que foi aplicado no plano de aula melhorando a comunicação e aproximando os alunos do professor e para contornar as dificuldades de acesso eu tive o papel de aumentar a disponibilidade de tempo para tirar dúvidas além dos horários fixos de aula e auxiliar na atualização do material e do ambiente colaborativo a metodologia utilizada foi dividida em três frentes materiais de apoio programas de auxílio e atendimentos síncronos e assíncronos durante o semestre nós indicamos alguns livros apostilas e sites para que os alunos pudessem acessar os materiais de forma gratuita para obter os livros e as normas de consulta e os sites indicados foram o da biblioteca virtual da UF e o da target GEDweb que são disponibilizados pela UF além desse material foram utilizados programas para auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos como o F2 e o Ciclone que são de livre acesso na internet e como monitora eu fiquei disponível para auxiliar os alunos na utilização desses softwares nós também utilizamos programas de apoio para as correções como o Google Forms e o PDF que são algumas ferramentas com funcionalidades para facilitar as correções e o entendimento dentro do Classroom todo o conteúdo foi dividido em tópicos a fim de facilitar o acesso e o acompanhamento da disciplina assim o aluno poderia ir diretamente no tópico de interesse dele para os atendimentos extra classe foi criado um link de sala de dúvidas colocado no mural do Classroom com encontros semanais pré-agendados além dos atendimentos remotos por meio das mensagens por e-mails pelo WhatsApp e pelo chat do Google Classroom como resultado eu criei um cronograma das atividades que eu participei durante o semestre o início do programa para mim foi um pouco depois do início do semestre mas ainda assim eu pude contribuir de forma efetiva em 13 das 15 atividades desenvolvidas eu classifiquei a minha participação aqui nesse mapa em quatro categorias a contribuição na elaboração dos exercícios nas reuniões com a professora no suporte das correções nos atendimentos síncronos na sala remota de dúvidas e nos atendimentos assíncronos pelas mensagens no Classroom por e-mails e pelo WhatsApp neste mapa eu fiz um levantamento das principais dúvidas que os alunos tiveram durante o curso divididas pelos tópicos da disciplina e com esses resultados é possível observar que os temas com maior dificuldade foram estabilidade global e dimensionamento das lajes que estavam principalmente relacionados aos trabalhos para o próximo semestre nós estamos planejando usar esse mapa de dúvidas que eu acabei de apresentar para trabalhar em melhorias com foco nos tópicos que foram indicados com maiores dificuldades também percebi que entre os canais de atendimento o WhatsApp foi o mais dinâmico e com feedback positivo então nós estamos avaliando a criação de um grupo de monitoria para o próximo semestre facilitando ainda mais a comunicação e com os resultados foi possível observar uma melhora tanto na média geral quanto no índice de aprovação da turma com relação ao semestre anterior em que também foram usados os mesmos métodos de avaliação mas sem o auxílio de um monitor nas referências eu destaquei aquelas que atualmente são de livre acesso aos alunos sendo esse um ponto essencial para o nosso curso remoto obrigada a todos boa tarde a todos meu nome é Ian e hoje eu venho apresentar o projeto de monitoria ferramentas educacionais em Python para sistemas agrícolas e mudanças climáticas do qual eu faço parte como monitor e é orientado pelo professor André Belen o projeto contempla as disciplinas de modelagem e mudanças climáticas para simplificar podemos dizer que a proposta do projeto é fazer a transição de todo o material da disciplina que antes usava o software que teve e agora é ministrado utilizando o Python com a adaptação de exercícios demonstrações e etc mas antes de entrar a fundo no entendimento do projeto eu gostaria de contextualizar sobre quais são essas ferramentas e o porquê que elas são tão importantes para a gente hoje em dia quando falamos sobre os desafios na engenharia como a resolução de diferentes equações e cálculos extensos precisamos de um auxílio computacional para acelerar todo esse processo e minimizar os erros e é aí que a programação entra e o Python como uma linguagem de programação gratuita e que é constantemente atualizada é perfeita para ser utilizada como ferramenta de estudo e a outra ferramenta é o laboratório de pesquisa colaborativo do Google ou Google Collab e é ele que vai nos permitir de forma online sem ter que baixar nenhum programa utilizar o Python para trabalhar os problemas que vão ser apresentados em aula sendo assim podemos abordar o porquê desse projeto e em qual resultado queremos chegar então separei três objetivos para a discussão o primeiro deles é a adequação curricular com o estabelecimento sólido da programação em Python nos currículos de engenharia foi criada uma necessidade de adaptar os programas das disciplinas e também foi dada uma oportunidade de explorar essa ferramenta o segundo é a acessibilidade tendo em vista que o aluno só precisa ter um computador com acesso à internet para utilizar o Collab é possível explorar de uma forma prática o conteúdo das disciplinas sem ter a necessidade de instalar qualquer tipo de programa na máquina do aluno o que é totalmente compatível com o ensino remoto e híbrido e o terceiro é a aplicação profissional o objetivo principal é fazer com que o aluno aprenda de uma forma prática os conceitos que são trabalhados nas disciplinas para que quando seja necessário ele possa replicar no mercado de trabalho o que ele está aprendendo então para botar esse projeto em prática a gente começa com a estruturação do planejamento de aula onde foi definido o conteúdo a ser trabalhado dentro do Python e como cada aula seria desenvolvida para isso foram elaborados pelos monitores e pelo professor para cada uma das aulas notebooks que são códigos de programação contendo problemas na área ambiental alinhados com a matéria foi nessa parte que todo o conteúdo que já existia em Octave foi refeito em Python como uma forma de verificação ao final de cada aula o aluno ele tem que aplicar o conhecimento em exercícios elaborados dentro do Colab para garantir o aprendizado e minimizar as dificuldades com o Python foram feitos os atendimentos pelos monitores tirando dúvidas e acompanhando as entregas dos alunos na maioria das vezes esses atendimentos eles aconteceram através de e-mails e também videochamadas tentando sempre entender o porquê daquela dúvida e para complementar o aprendizado principalmente na aplicação do Python foram indicados diversos conteúdos de acesso gratuito eu trouxe um exemplo para poder ilustrar o tipo de conteúdo que foi gerado nessa transição primeiro ele é passado como uma demonstração em embasamento em aula e depois numa forma de exercício nos mesmos moldes sendo aplicados com diferentes variáveis e eu também trouxe aqui um print de uma das aulas dúvidas que foram ministradas pelos monitores que fez parte desse acompanhamento com os alunos então como resultado parcial tendo em vista que o projeto já foi aplicado em uma turma dá para destacar a quantidade de material didático que foi criado eu mostrei um exemplo anteriormente e que nos próximos períodos esses materiais eles vão poder ser melhorados e aplicados novamente além disso todo esse material ele está sendo disponibilizado no GitHub para acesso público e foi muito interessante essa experiência de preparar um material do zero já tendo que imaginar as dúvidas que poderiam surgir e também ter essa experiência de participar da correção dos alunos do trabalho dos alunos pensando nos critérios que seriam utilizados e tendo que levar em consideração essa evolução individual de cada aluno que no começo da disciplina se mostrava inseguro para resolver alguns problemas no Python mas que no final eles já conseguiam resolver problemas complexos para ilustrar isso eu trouxe um gráfico da evolução do aproveitamento dos alunos nesse último período e que a gente consegue ver nos aprovados depois do início de período com exercícios introdutórios mais fáceis eles encontraram algumas dificuldades que eles mesmos conseguiram superar em exercícios mais complexos aqui estão algumas das principais referências utilizadas muito obrigado pela atenção e até saudações me chamo Priscila Loureiro e eu sou monitora de negociação e resolução de conflitos a minha coordenadora se chama Sabrina Dias e antes de iniciar a apresentação gostaria de fazer algumas ressalvas o projeto é voltado à disciplina obrigatória de negociação e arbitragem do curso de administração pública à distância esta é a primeira vez que o curso EAD tem bolsas de monitoria o meu acesso à plataforma foi liberado em 20 de setembro com permissões para mediar fóruns de discussão participar de chats e enviar mensagens aos estudantes os principais pontos a serem apresentados são a motivação e objetivos a metodologia as ferramentas utilizadas os resultados parciais e as referências tem-se como motivação estimular a compreensão das formas pelas quais os conflitos emergidos das relações sociais podem ser resolvidos através de mecanismos em instâncias públicas e privadas discutir os impactos e as particularidades das diferentes formas de resolução de conflitos para os entes públicos da administração direta e indireta como também estimular as capacidades cognitivas didáticas e desenvolver competências tais como organização responsabilidade iniciativa e habilidade de comunicação e com isso estimular e favorecer o desenvolvimento do potencial de docência dos alunos monitores desta modalidade de ensino como objetivos acompanhar as atividades da sala de aula virtual e organizar o material do curso estabelecer novos canais de contato com os alunos facilitando o atendimento de demandas coletivas e individuais criar um ambiente mais informal e interativo desenvolver metodologias de ensino que criem maior engajamento dos alunos através do estímulo ao uso de materiais e fontes escritas audiovisuais informativas e interativas e por fim elaborar vídeos curtos para apresentação de conteúdo a metodologia através de softwares serão realizados vídeos animados ilustrando situações de conflito e conceitos como também mapas mentais infográficos resumos e apresentações utilizando textos acadêmicos artigos e livros como base para produção de conteúdo utilizaremos como ferramentas editores de vídeo texto e imagem como exemplo o Canva Recordcast o Camtasia Studio o Paltun o Videoscriber e o Animaker como armazenamento utilizaremos o Google Drive e o Canva na capacitação utilizaremos o material do Rob Bolliver e o Cursob como banco de imagens e músicas utilizaremos o Canva o FreePic o Creative Commons o YouTube Audio Library e o OnSplash as licenças de todas essas ferramentas nos permitem fazer todas as modificações para a elaboração de todos os materiais que precisaremos pedindo com isso apenas a indicação das referências as ferramentas possuem prós e contras como prós temos a facilidade de compartilhamento a variedade de aplicações e designs e o fato de ser uma ferramenta de fácil acesso com versões gratuitas como contras temos as limitações das versões gratuitas e as opções de download como resultados parciais até o presente momento foram realizados os modelos de vídeos animados apresentações mapas mentais infográficos resumos paletas de cores e fontes componentes do design o infográfico é um resumo dinâmico apresentando as informações principais da aula e mapas mentais que são resumos visuais utilizando palavras e definições chaves como esses modelos de exemplo aqui estão alguns exemplos dos resumos destacando os principais pontos abordados na aula e os vídeos animados apresentando dramatizações e ilustrações acerca do tema esses dois são os primeiros modelos de exemplos para a aula 3 sobre conflito e por fim as apresentações dinamizando a exposição do conteúdo como exemplo temos esses três modelos a primeira apresenta a introdução da disciplina negociação e arbitragem e as duas últimas apresentam a aula 3 sobre conflito essas foram as referências utilizadas para a elaboração da apresentação muito obrigada pela atenção desejo a vocês uma boa semana bom dia meu nome é José Marcelo Queiroz e eu sou monitor responsável pelo projeto que visa a criação de atividades interativas para a disciplina de reologia e a minha professora orientadora é Denise Hirayama esse projeto ele foca principalmente na disciplina de introdução à reologia uma disciplina do quinto período de engenharia de materiais cujo pré-requisito é materiais 1 mas também engloba processamento de materiais processamento de elastômeros termorrígidos e processamento de termoplásticos com todos os quesitos que tornam o ensino remoto desestimulante como a falta de interação entre alunos e professores a monotonia das aulas e até muitas vezes a falta de interesse dos alunos o principal objetivo desse programa é a aplicação de jogos e atividades interativas para fazer com que o engajamento desses alunos no ensino remoto seja maior e para fazer também com que as atividades aplicadas sejam mais interessantes para eles a metodologia até agora no projeto foram usadas essas duas plataformas o Kahoot que é uma plataforma utilizada para a realização de quizzes síncronos com o objetivo de rever o conteúdo administrado na aula anterior então todo início de aula toda semana é realizado um Kahoot com cinco questões e quatro alternativas cada questão relacionado à aula ministrada na semana anterior para rever esse conteúdo e o WorldWall é uma plataforma utilizada para a realização de atividades assíncronas diversas por possuir uma gama de diferentes tipos de atividades então nessa plataforma existem vários jogos que podem ser adaptados para atividades avaliativas super diferentes também a metodologia da aula assíncrona que foi a aula que eu ministrei o objetivo era basicamente introduzir a ideia de viscosimetria para os alunos então explicar os princípios por trás dos viscosímetros e reômetros mais importantes a diferença entre eles a matemática por trás deles ilustrar o manuseio desses equipamentos com vídeos do YouTube e imagens também aplicar um quiz interativo com Kahoot e estabelecer uma atividade assíncrona os resultados parciais para ilustrar o geral da monitoria eu peguei as três primeiras semanas nas duas primeiras semanas eu apliquei o Kahoot e na terceira semana o WorldWall na primeira semana a gente consegue ver que só 45% das respostas foram corretas e isso pode estar relacionado com a não familiaridade dos alunos com a plataforma do Kahoot tanto é que na segunda semana quando eu expliquei melhor como funcionava a plataforma e quando eu repeti a questão que eles mais erraram na primeira semana a gente obteve 70% das respostas corretas e já na terceira semana que a gente usou o WorldWall aquela plataforma que tem jogos vários jogos diferentes para atividades assíncronas 100% das respostas foram corretas o que consegue mostrar para a gente uma clara evolução do desempenho da turma nas atividades síncronas e assíncronas o Kahoot da aula 9 que foi a aula que eu ministrei eu obtive 76% das respostas corretas e o que eu consigo perceber foi que as respostas erradas estavam ali relacionadas ao nome dos viscosímetros que foi muito confuso para os alunos porque foi a primeira vez que eles viram o nome dos viscosímetros que são muito diferentes e eu apliquei isso no Kahoot isso pode ter influenciado nas respostas erradas mas em geral o resultado foi muito bom assim como o resultado da atividade 9.1 que foi a atividade assíncrona da aula que eu também ministrei era uma atividade de um estudo de caso em que eles tinham que supor que uma fábrica tinha três setores diferentes que processavam cada setor um alimento com um comportamento reológico diferente eles tinham que prever o comportamento desse material diante de diferentes situações e também prever o viscosímetro que eles iam usar para ensaiar esse material no final num laboratório então a nota média dos alunos foi 8 o que é um resultado ótimo a gente consegue ver junto com todos os outros resultados que os alunos tiveram um ótimo desempenho em relação às atividades da turma e o futuro do projeto a gente está pensando em aplicar o Edpuzzle que é uma plataforma utilizada para a realização de atividades assíncronas são quizzes através de vídeos do YouTube e uma aula assíncrona que basicamente aborde assuntos extras da disciplina além dos previstos no cronograma então curiosidades ou até mesmo assuntos que o cronograma atual não preenche basicamente é isso as referências a referência básica é o livro do Dili que também é usado para a disciplina de introdução à reologia e todos os recursos visuais pertencentes nessa apresentação são do banco de imagens do Canva então é isso e muito obrigado muito obrigado